Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque na Voz do Brasil desta quarta-feira. Presidenta Dilma Rousseff anuncia 13 novos ministros que tomam posse em 1º de janeiro. 70 mil famílias que vivem em áreas de proteção ambiental e usam de forma sustentável os recursos naturais da floresta recebem o Bolsa Verde. E ainda, você vai ficar sabendo como a logística reversa ajuda a diminuir os impactos no meio ambiente com a destinação correta do lixo. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite, em emissoras de rádio de todo o país. Até lá!